Pô, vamo ficar do lado de fora, vamo ficar na porta aqui esperando. Dois, vamo ficar aqui na porta. Ai é ousado de... Ai esse é ousado demais, pai. Cancela. Eu acho que cancela, pô, o que? Acho que não vai poder não, porque só tão em dois. Rouba ou não rouba? Pergunta por que? Roubando logo é caixa registradora, tô roubando é tudo. Que pra cancelar, pô. Ué, o outro tá rolando aqui ainda. Longe da rouba tá rolando aqui ainda. Aparece o cancelou ali, mas é só. Foi fake, tá ligado? Foi um falso cancelamento. Eles nem perceberam, tá ligado? E aí, eu vou ver o meu colete, pera aí, deixa eu chequei pra loja essa porra. Tem que pegar meu carro, pegar minha arma lá no carro também. Tem que ver se pode fazer ação também, perguntar lá quantos PTR tem. Eu tô perguntando. Carai, ligeiro. Coloca a máscara terrorista. Eita, a minha vida também tá uma merda, mano. Eu tenho que ir no hospital vendo. Puta que pariu, velho. Vai, pega essa por sua arma logo. Opa. Então, alguém tem uma pistola aí? Eu tô sem nada, eu tô nem com fuzil. Tem que pegar aí, pô. Não, tu tem pistola em algum carro aí, sei lá. Alguém tem pistola em algum carro aí? Porque eu não vou conseguir puxar outro carro. Não, tem um não aqui não. Eu só perco dinheiro, velho. Pagar, tem que fazer ação. Tem que gastar, né, Maurício? Agora você vai ver o lucro que vai. Um caminho, um caminho. Vem logo o viadinho que tá rebolando aí, porra. Pfff. Pé, menininho. Vamos qual carro? Vamos aquele carro pretão, ó. Aham. Vamos trocar de roupa, né? Pra ficar todo mundo combinando. Não, porra, todo mundo combinando. Tem que fazer logo, velho. Porra, Mau Mau. Eu não tô entendendo é nada. Eu vou no soco. Mano, eu vou enfiar um dedo no c*****. Não, mentira. Tu não pegou a tua arma, não. Mano, você mandou pro outro. É a tua arma. A tua... É a tua pau. Carabina, cadê? Não, minha pau eu dei pro... Pro cara aí, pô. Ah, é verdade. Sem possibilidade, você me lembrou. Por isso que era outro idiota que eu tava falando. Não, é outro idiota. Morreu! Eita, cara. Relaxa, relaxa. Eu pensei que tinha sido algum de vocês. Tinha caído aqui no chão agora. Vamos faltar qualquer aí. Ah, deixa aí. Tá descansando. Tô esperando a assalto. Desde onde eu era. Mas, amigo, assalto aqui é sempre bem planejado, tá ligado? Então, tipo, aguarde, né? Assim que funciona. Mano, para no negócio de comer antes, velho. Também não morrer no meio do assalto. Não vai clicar com a central, não, né? O bandido criminoso. É o central mesmo. Sai, sai, sai do motorista. Mesmo a missão não tá equipando, velho. O cara falou aqui. Imagina se ele bate no posto. Eu enviei o machado pra alguém. Vê pra mim. Envie aí pra alguém aí. Ei! Ai! Não creio, não creio, não creio. Ele acha. Tá doido, velho. Fala não, velho. Vamos ter que voltar ali. Que merda que eu fiz. Graças a Deus que ninguém tá vendo. Caraca, o cara tá correndo igual a menininha minha, velho. Corre, corre. Tá bem, Mau Mau? Pss, deixa eu ver. Tá boa, tá boa. Oi, Mau Mau. Tudo bom? Que é isso, Mau? Eu tô bravo. A gente vai no hospital, viu? Vai no hospital primeiro aí. Ai, ai, ai. Eu acho que não vai ter PM lá nessas horas, não, velho. Dá um tiro de dor nesse viadinho que tá andando aqui, mano. Fala dos dois. Ai, tô aqui. Tá aqui deitado. Já viu aquela imagem de um boi dormindo? Pronto. Só vim aqui e vocês vão ver. Que é isso, pô. Vai, rebola pro pai. Vai, novinha, vai. Bom, antigamente era mais rápido esse negócio aqui, né, velho. Era só parar ali e esperar o doutor vir dar dedado ao seu cu e ir embora. Agora? Fica aqui deitado esperando aqui a boa vontade. O que é isso? Olha ele! Mooooooon! 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 Fake a deitado! Mooooooooooon! Que é isso cara? Peraí, p****. Ahhhhhh. Não me aguentei não. Fui, desculpa aí. Ahhhhhh. Que é isso, boludo? O Ô boludo, pera aí meu Habla comigo fiado Vamos sofrer mano, vamos sofrer mano Ô rapaz, já tá crescendo, já cresceu o chifre, já cresceu Voltei mais uma vez E o seu cheiro impregnado Na minha roupa Saudades já tinha tomado Oh sh... Não tô coragem pra dizer que não Chevo apaixonado e saio arrependido E a gente gosta desse prejuízo, né não, ô Aí, eu nasci Eu vou ser mais porra ou não, mano Ele deu as balas que tava sobrando, deu? Ele trouxe, será? Ô, motoqueiro, você trouxe as balas aí? Ih, viador, não, né mano Eu tenho que ter tua arma, né mano Tá bom Vamos lá então Porra, rapaz! Tá fazendo o que tem, cara? Desce daí! Desce daí, meu irmão! Desça daí, seu porra! Ah, esse carro tá pra trás, não Desça daí, seu porra! Desça daí! Mano, quem tiver que fugir, vai aí atrás, seu porra! Vai, aberto! Mano, ô mano, eu não queria pôr medo em vocês não Mas a polícia tá ali atrás, mano Ah, é? A polícia tá ali atrás, mano Vê se dá pra tirar, tá? Vê se dá pra me ajudar, tá? Ah, não, tá não, tá não, tá não, tá não Vamos detourar, mano, vamos detourar, mano É, aqui é ruim, você Aqui não vai dar merda Quero ver os pá de chifre pra fora aí Era pra causar medo passar na praça Que os caras estão pindo lá de fora Que eu fiz nas costas Cê é o bichão mesmo, hein, dois O cara nem tá na praça, não, cê não Passa bem devagarzinho lá, velho Vai, que de malandro Vai, que de... Só tem um cara ali, hein Vai, que de malandro, pô, meu cú Quem tá de preto e de Peugeot E aí, tiozão? Preparado pra fuga, parceiro? E aí, velho, seus mascarados Pega na cabeça do meu pau, tio Cuchá Vamo lá, pessoal Só vai, só vai, só vai Vai pegar as balas não com o cara lá? Pergunta aí, se assalto... É PM pra fazer lojinha? Dois PM e MPTR, fala Pega a lojinha, tá no central lá Cara, lojinha, os caras estão totalmente armados Meu amigo Tá bem, entra aqui Vai lá dentro e vê se dá pra fazer já aqui Eu ia, então, espere aí Oxi O sistema permite, mesmo que não tenha policial Ou não É porque não vai dar, só se tiver cinco, eu acho Não dá Vamos parar de perguntar pro policial A gente pode arrumar a gente Ô, policial Ô, ou, tá ouvindo? Qual foi, monstro? Ô, tá ficando com essa porra aí mesmo? Tô perguntar o negócio pra cima Tô perguntar o negócio pra cima Calma O maior do seu fez merda Por quê? Porque eles vão poder atirar a gente, não É, eu sei Eles podem atirar ali, porque eles têm pistola Não, pois é, mas aí se eles matassem a gente Ele fudeu, né, parceiro? Aí, vamo puxar isso aqui, meu Vamo puxar lá, vamo puxar lá Vamo foda-se Vamo ficar lá dentro, lá foda-se Pode ficar fora? Ah, vamo ficar dentro Não, não pode ficar fora, não Aí, não pode ficar, não Partiu, só puxei Eu vou deixar o carro aqui na lateral Aí, já foi Quero ver agora Fica escondido, fica escondido Todo mundo Dentro aqui No balcão? Escreve aí, no anônimo Quatro bandidos Eita, botei foi barra anônimo Botei, é de quatro Vamo ficar do lado de fora Vamo ficar na porta Aqui esperando Dois Vamo ficar na porta Aí, é ousado Aí, esse é ousado demais, pai Cancela Poxa, cancela, por quê? Acho que não vai poder não Porque só estão em dois Roubando ou roubando? Pronto, por quê? Roubando logo é caixa registradora Tô roubando é tudo Viu pra cancelar, pô Ué, o outro tá rolando aqui ainda Longe da rouba tá rolando aqui ainda Apareceu, cancelou ali Mas é só Foi fake, tá ligado? Foi um falso cancelamento Eles nem perceberam, tá ligado? Fala ali pra ele assim, vai Cancelado Fala no chatinho Não é legal pra ver Esse cancelamento que apareceu aí Já cobriu já o outro Então Quer ver que os caras vão ficar puto? Cancela, tem dois Já foi cancelado, né? Foi cancelado, pô Ele, ele Aí, a festa é a última deles lá, pô Que tá sendo assalto pra dois, não sabia? Quem tá dois fora, se morrer, aí dois não Cadê, quem quer arriscar então Dois x2 aí pra levar e matar os caras aí Eu e o Alan, então É isso? É, boa sorte Boa sorte Aí ele tá de pistola, fica aí, mano Gostei de fuzil com ele Cadê, então Vai, deve ser assalado Vai lá, vai, vai Vai acabar o tempo, já Falta uns 50 segundos só Vou levar os dois, hein, velho Não, pra cá, ó Pra cá, doente Já começa no plug-full Já pode dar tiro nele Eu vou ter que negociar Não, fala, já começou Que creta, esses dois Olha isso aqui, ó Passaram Pode atirar já? Pode Eles passaram lá pro plano Caralho, tu já tá do lado de fora Levou? Não Vai ficar aqui de formante Pô, cara, vocês são burros Forra, você vai acabar o tempo Dez segundos O bufete, você recebeu Porra, 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 porra Cadê, você quer sair correndo já? Vou meter o pé aqui Vou pegar o pé aqui na direita Não, eles corram por aí Não, vamos trocar tiro por eles Pra gente pegar essas armas Fique tranquilo aí Tá bom, eles tão lá Tá começando por eles aí, hein? Tá parado ali Ah, não, tô bom, não Ah, já morreu Caralho, aí Morreu aonde, caralho Eu atirei Eu matei, mas agora eu sei que eu matei Vamos mais, ele derrubou a uma Mas a gente tinha dois Então, ele tá morto que eu sei Vou por aqui, ver se eu vou te ver Ué, foi pra onde, caralho? Sumiu! Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui, ó, corpo do PM aqui na frente, ó Tira print o assalto de onde você tá Aquele fazer o showzinho Você já tira print Eita, cara, quem é que ele quer Passar de carro ali? Meu puto Pera no meio da rua, ele tá no meio da rua Tá vindo, tá vindo Cadê o cara? O outro policial Tá vindo, ele tá vindo Tá aqui na minha frente Vai aparecer aí, ó Olha ele Tá aqui na frente aqui, ó Vou deixar você matar, velho Tá na sua frente quase Tá aí em cima Cadê? Ele tá do teu lado, velho Mano, ele tá no corpo do PM agora, velho Ele tava no corpo do PM? Mata logo, velho Flipio nunca Até o JP nunca te foi comando Eu nem tinha visto o cara, velho Eu tava procurando o cara faz tempo Eu pensei que tu tava no corpo dele Tinha mais gente no corpo dele, viado Era o PM Tem um cara aqui da Motocube Então, porra Eu pensei que era tu, viado Não, o cara da Motocube tá com a mesma vontade Na qualidade aí Ô, viado Que foi que eu vei Que foi que eu vei Vocês tanto choram aí no chat aí Fala aí Deixa eu tentar ajudar aí Eu pensei que você vai passar a arma pro inventário É, vai, vai Passa a arma pro inventário Vai, passa, 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 passa Caralho, essa porra não abre a boca não Mano, cadê o cara que tá chorando aí? Véi Escuta aí Esse cara não tem nada a ver O cara do Motocube não tem nada a ver Deixa de tá chorando aí Cara, ele tá aqui a boca não Pô, ele não passou a arma pro inventário, velho Passa a porra da arma pro inventário, caralho Porra, aí é foda, viu, parceiro Ele que tu pegou a arma do outro lá? Peguei Passa, meu parceiro Passa pra inventário Anda, anda Deixa eu te falar aqui agora Deixa eu te falar aqui agora É, deixa eu te falar aqui agora Quando você chega Na verdade, quando você chega Já tinha dois do lado de fora Que tava saindo já Exatamente, velho E pra eu saber Foi mal, mano Não tinha bola de cristal pra saber isso, velho Quando a gente anunciou no chat Que tinha só dois Era só tu lá acreditar E ponto, cara Tu esperava que a gente ia botar quatro pra fazer É, pô? Oxi Mas tinha Eu até avisei Eu avisei Eu avisei pra eles tirarem dois Da ação Tá lá no chat Tudo bem Não, eu vi Os caras realmente saíram Mas deixa eu falar Eu fui atrás dos caras do carro Pra saber o que que tava acontecendo Aí os malucos já meteu bala, velho É, então Antes você queira, velho É, ué Faz sentido, pô Os dois caras que estavam, tipo, fora da... Vai tá chorando aí Passa pro inventário, Joe A arma tá difícil aí, vai Porra Eita que vai ser chorar até umas horas agora Não vai ter como O cara não vai passar pro inventário, velho Não fica perdendo meu tempo aqui, não, velho Você tem que saber primeiro Como é que age as coisas Fecha o perímetro Tal loja tá com o perímetro fechado, tá ligado, mano? Eu até disse aos caras Essa é a questão, mano Só pode dois dentro de uma loja Se tiver dois policiais Só pode dois dentro de uma loja Se tem quatro policiais em patrulhamento Só pode três dentro de uma loja Se tem cinco policiais em patrulhamento Só pode quatro dentro de uma loja Entendeu, mano? Fica de boa, mano, aí Não, foda-se Os caras ganham uma pistolinha, velho Mas o problema é que esse R.P. não foi certo Mas tudo bem, não, tudo bem Os caras são novos também, mano Os caras são novos também Tem que dar um... Ah, tranquilo Fica com a pistolinha, aí, mano Vou fazer o quê? Os caras meteu bala em mim Deixou nem ver o bagulho direito, velho Os caras mandam um QTH com quatro bandidos dentro Que tava anunciado que tinha dois PM e PTR, mano Sabe por quê? Porque nós é bala até essa Você nem viu a bala atravessando... Não, pô, nem vi, não, né, velho Nem vi, pô Tem que entrar na mente desses caras Se tá chorando, tem que entrar na mente pra chorar mais aí É, certo, 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 beleza Vamos lá Olha pra esse cara aí, velho Ele tá muito Ele tá mais desse cara É, ele tem que se ligar, mano Se tá tendo ação, ele tem que ir pro perímetro da ação Ele não tem que ir pro perímetro do cara que tá dando fuga ali Vai dar a server, vai dar a server Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu